Vai ter uma cobrinha aqui Ela é, não sei que cobra é essa aqui não, mas ela Ela é uma cobra mais de cascavel, sei lá, parece demais Pra quem conhece, eu tô sem lanterna aqui Olha a cobrinha aí, ó Eu tô sem lanterna, não dá pra saber que cobra é essa Mas eu acredito que é um filhote aí de Não sei, mais de cascavel, eu não conheço essa cobra aqui Amor, cuidado Tá aí a cobra Essa hora Essa hora é meio perigosa Não dá pra saber que cobra é essa A ponta do rabo fininha Parece mais de cascavel Eu vou colocar no canal pra mim ver Alguém que sabe descobrir que cobra é essa aqui Ela é nova Bom, tá beleza Deixa ela seguir o caminho dela Tchau 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 Tchau